Gustavo Família dos Santos Esse é o Gustavo Olá! Você está entrando no primeiro vídeo do ano deste canal Entendi aqui como é que faz Mas fica legal Na hora fica super legal Acho que fica meio estranho Pra ficar legal eu tive que imaginar como ficaria na hora Ficou legal na minha mente Visto que esse é o primeiro vídeo do ano O que que eu pensei? Vamos começar o ano Direitinho E aí Gustavo é uma pessoa que eu acho que faz a gente começar o ano direitinho né Gustavo? Direitinho É, porque o que acontece? A gente já fez muitas, a gente já participou de muitas mesas Juntos né? E aí o que acontece Nessas mesas é, Gustavo vem E aí ele fala sobre como É... Como é que você fala isso? Você dá uma desanimada Na galera Mas... Que no final dá uma animada É uma... O que que ele faz? Ele pega o seu pé, bota no chão E dá uma abridinha de olho E aí depois eu chego e faço uma gracinha E as pessoas ficam um pouco mais felizes né? A gente vai bem junto É, a gente vai bem junto nas mesas A gente se complementa bem eu acho E aí agora eu falei Por que que a gente não tá fazendo isso no meu canal então? Então, Gustavo tá aqui Pra fazer esse serviço do pé no chão Da abridinha de olho Pra gente começar o ano com o pé no chão Com abridinha de olho Que eu acho que é conveniente né? Sim, até porque se a gente começar o ano direitinho Se a gente fizer tudo certinho vai dar errado Tá vendo como é que ele faz? Se a gente fizer errado dá certo? Também dá errado? Também dá errado Sempre vai dar errado? É, nesse nível do jeito que a gente tá tentando fazer dar certo vai dar errado É por isso que você fica sempre achando que eu dou uma desanimada nas pessoas eu acho Qual é o jeito que a gente faz, que a gente tenta fazer dar certo? A gente primeiro fica meio posado A gente não admite que a gente tá pior do que parece, eu acho Assim, então por exemplo a gente tem uma coisa em geral meio posada Igual você viu no seu livro, tá todo mundo mal, não é? A gente precisaria ficar menos posado A gente deveria admitir mais rapidamente Que a gente tem áreas de aflição muito grandes Mesmo que a gente esteja clinicamente saudável A nossa mente ainda é muito aflita A gente é muito ansioso, a gente é muito raivoso E aí se a gente simplesmente não trabalha com essa mente E vai simplesmente mudando de casa, mudando de namoro, mudando de trabalho Aí a gente aposta que vai dar certo Mas a gente sempre leva a mente que faz dar errado É por isso que sempre acaba dando errado E isso a gente não... ninguém avisou a gente Eu acho que a maior sacanagem que fazem com a gente é sussurrar assim Vai dar certo, faz tudo certinho que vai dar certo, né? Casa, faz o trabalho assim, faz faculdade Arranja o filho Ninguém avisa assim Que se a gente, por exemplo, começar a namorar E a gente tem uma mente ciumenta Vai dar errado É brincar com fogo Ninguém fala assim Quando você fala assim Comecei a namorar com alguém Aí as pessoas falam Ninguém fala, meu Deus Isso, tá tudo certo Exatamente Todo mundo devia parar tudo Fechar a casa assim Então assim, a gente só quando uma conversa séria Você corre risco de morte, de morrer Por quê? Porque você tá namorando alguém Que agora tá dependendo do seu movimento pra respirar Então dependendo de como você viver Talvez a pessoa te mate Aí você fala, não, isso é um absurdo Mas é verdade É só você ouvir as histórias Isso não é coisa que eu tô falando Isso tá sendo falado há muito tempo Milênios assim Mas a gente é teimoso, né? Não tem um jeito certo, né? É Tem um jeito sincero É, eu acho que essa noção do jeito certo é romântica Porque a gente sempre tenta, por exemplo Se a gente acha que tem um jeito certo A gente errou Dá uma sensação de que eu errei Por isso que eu sofri Quando eu sofri muito no namoro Eu tive a sensação de que assim Bom, todo mundo que namora é feliz Então eu errei Aham Fiz alguma coisa errada Então além de eu sofrer A meio que a cultura faz eu perceber Que eu, além de sofrer Eu que fiz alguma coisa errada Porque namorar dá certo Então eu tento fazer dar certo Então eu tomaria cuidado com fazer dar certo Primeiro eu olharia as coisas Como é que tá dando errado Ou seja, quais são as causas E em geral a gente Quando tenta fazer dar certo A gente busca uma solução Tipo TED Assim, sabe? A gente vê uma pesquisa A gente vê um livro E a gente tenta uma solução E tenta resolver Curso, cheio de curso Cheio de curso Como ser mais organizado Como ser mais feliz Exato Como acordar e pegar limão Assim, limão Encerrar limão e tomar limão Eu acho que as pessoas Estão tão desesperadas Que você falar isso pra elas fazem Então eu acho que É bom, mas assim Não vai resolver Então eu acho que Antes de tentar resolver rápido A gente é muito bom Em resolver coisas Que não são o verdadeiro problema A gente é muito bom A gente é muito rápido De solucionar e resolver Só que a gente fica Cada solução Gera um novo problema Entendeu? Cada solução que a gente tem Por exemplo, você tá solteiro E aí você resolve o quê? Namorando Daí você acabou de ganhar Um pacote de sofrimentos Entende? Então é quase como a gente Tem uma liberdade de escolher Como que a gente vai sofrer Mas eu acho que a gente Deveria realmente ver Qual que é a causa disso A primeira coisa Seria um alívio Assim, de perceber que não é Eu acho que o que você faz muito É não é só comigo Assim como eu Todo mundo tá sofrendo assim Perceber que Mesmo as pessoas vitoriosas Elas estão mal Isso é muito importante De perceber Que não é um erro nosso É um problema desse jogo Que é também Aquele quadrinho Lembra daquele quadrinho Que tem uma pessoa Com a casa pegando fogo E aí A pessoa grita Minha casa tá pegando fogo E aí quando ela olha A casa de todo mundo Tá pegando fogo Porque tá todo mundo Pegando fogo Vamos supor Essa lógica da raiva Ela pega todo mundo Ah então o culpado Não é você O culpado é a raiva Essa mente da raiva Daí você começa a falar Então eu posso tirar a raiva? Então essa é uma pergunta Que as pessoas deviam fazer É possível viver sem ciúme? As pessoas não Fazem essa pergunta Tanto Uma vez que você tava falando Que você tinha Que você tava namorando Uma menina E aí Vocês terminaram Que ela te traiu E foi ficar com um cara Sei lá E aí você ficou muito chateado E aí Só que aí você falou Quando você tira O eu das coisas A história fica ótima Porque Você botou a história Do primeiro jeito Eu tava namorando Uma mulher E aí A minha namorada Me traiu Com um cara E foi E me largou Pra ficar com ele E aí Só que se era uma amiga Da namorada Dessa menina contando Era tipo A minha amiga tava namorando Um cara E tava sendo péssimo Esse relacionamento E aí agora ela tá muito mais feliz E na verdade Esse que era eu Da perspectiva da amiga Que tava traindo Porque tava traindo A felicidade dela Os interesses Não tava Então na verdade Eu que tava traindo A pessoa Não ela que tava me traindo Da perspectiva das amigas Da perspectiva das amigas Ela tava começando um namoro Ótimo É E você tava tipo Estou sendo traído E perdi Minha namorada Exatamente Exatamente Tô um monte de gente feliz Com aquilo Só um triste Calhou de ser você Mas o ponto é assim Eu acho muito importante perceber isso A gente não sofre daquilo que aconteceu A gente sofre de autocentramento A gente tava fixado em mim e eu Quando é que você supera? Quando você olha pro outro e fala Meu, que você seja feliz, né? Eu tava te fazendo mal Eu não tô defendendo traição Mas eu acho que a gente precisa Superar esse autocentramento De ficar olhando só pra nós A gente sofre disso É É Mas era isso Era orgulho Eu queria só sair vencedor Entendeu? Esse jogo nunca vai dar certo Tipo Esses dias eu tava pensando assim Você já viu como que é um jogo de videogame Quando a pessoa ela ganha Ela ganha E ela ganha Ela ganha E ela jogou dez horas Daí é o que acontece Depois disso tudo Que ela ganhou 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 Ela não saiu do lugar Ela vai ter que escovar o dente Dormir Responder e-mails É isso Então o jogo do sucesso pessoal Esse jogo que as pessoas estão fazendo a gente jogar Num certo sentido Da felicidade condicionada no casamento No trabalho Na carreira No poder Na fama Ele é desse tipo Ele é um jogo Que você ganha, 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 ganha E quando você olha Você não sai do lugar Você ainda tá meio inquieto Meio insatisfeito Entende? Então eu acho que é isso Que por isso que não dá certo A gente deveria sair um pouco desse Desse jogo, né? Ele não leva a lugar nenhum Ele não ajuda A pessoa fica presa Não tem como sair desse jogo não Você tá me entendendo? Não tem como sair desse jogo Porque aí as pessoas tem que Continuar acordando Cinco da manhã Pra pegar seis trens Pra ir pro trabalho Pra... entendeu? Sim Não tem como sair do jogo Não tem como sair do jogo E quando você chega A conclusão que não tem como sair do jogo? Não, eu acho que a gente não deveria Chegar nessa conclusão muito apressada Porque a gente deveria, por exemplo Entrar nesses jogos Mas sem esperar Ganhar esse jogo Entrar nesse jogo Porque é aí que estão as pessoas Entendeu? Então por exemplo, vamos supor As pessoas estão em empresas Elas estão na rua Não é que eu vou entrar lá Pra poder pegar algo E conseguir minha carreira Alguma coisa pensando em mim Eu entro porque tem pessoas ali Por exemplo, você pode fazer do seu canal um jogo Você vai sofrer Se você fizer assim Vai dar errado Mas se você aproveitar o seu canal Pra se conectar com as pessoas E fazer disso afetividade em si mesmo No processo de ajudar os outros Que é algo que você tava até me contando Em alguns momentos E é assim que faz dar certo Por exemplo, é com compaixão Por exemplo, não autocentramento O jogo do autocentramento Sempre é insatisfatório A gente tá sempre miserável Mas o jogo da compaixão Ela não é bem um jogo Ela é uma brincadeira No sentido que você Você usa o fato de que calhou de você estar com o canal Que as pessoas assistem É uma alegria E você usa isso não a partir de você Pro seu joguinho Você agora começa a olhar pro meu professor Ele diz assim O Loma Padma Santo Ele diz Não perca o espetáculo Então acho que tem como sim sair dos jogos Quando a gente começa a olhar os vários jogos Daí você começa a fazer um outro processo Você começa... É como se você começasse a olhar É o que as pessoas estão jogando, entendeu? Daí você não tá mais jogando Quando você tá fazendo isso Você tá agora vendo Como que é que você vai entrar em cada lugar E ajudar as pessoas, né? E um dos jeitos de ajudar as pessoas É dar esse toque pra elas Olha, esse jogo não tem fim Esse jogo é tipo Libertadores, assim A pessoa ganha Libertadores Aí vai tentar ganhar o Mundial Igual aconteceu com o Grêmio E aí perdeu o Mundial E mesmo se ele tivesse ganhado o Mundial Assim que ele ganha o Mundial Vai ter outro no ano que vem, entendeu? Então eles já ganham perdendo É tipo uma pessoa que ela se forma Ela fez 6 anos pra se formar Ela vai brindar Ela vai, ela se formou Mas ela se forma já perdendo Porque ela já não tem agora trabalho Agora eu já pergunto pra ela Quando que é Você vai fazer o seu pós-doc Ou quando que você vai ficar Agora que você vai começar a trabalhar Então toda vitória, na verdade Ela nunca chega É só mais um passo pra nada É tipo uma esteira, assim Uma sensação de quase que nunca chegar Então eu acho assim Que a gente tem que Se a gente tá aqui Em Pinheiros Conversando às 4 da tarde Tranquilo A gente tem que Pegar as poucas condições Que a gente tem Aproveitar E fazer com que Essas pessoas que estão trabalhando 5, 14 horas por dia E quase que não tem condições A gente consiga Diminuir o ritmo inteiro Da sociedade Pra que essas pessoas Consigam trabalhar menos E a gente consiga Pegar essas Tipo nós Que tem muita condição E equilibrar isso Então eu acho que Cabe a nós Cabe a todo mundo A gente Ver saídas pro jogo Se a gente não olhar Saídas pro jogo O que a gente deveria fazer Para as pessoas que estão Sofrendo desse jogo É parar de estimular esse jogo Mas em geral Não é assim que acontece Quem ganha o sucesso Fica fazendo os outros Correrem atrás de sucesso Então a gente movimenta a sociedade Eu fico assim Nervoso Quando eu vejo Grandes artistas Ou celebridades Em vez de eles Aproveitarem o lugar Que eles estão E ajudar Que aquele jogo Baixe a bola Para as pessoas Sofrerem Eles tentam às vezes Estimular as pessoas A falar You can do Exatamente Exatamente Olha só Eu consegui né Mesmo as pessoas Que desistiram Do trabalho usual Aí a pessoa Ela vai Ela viu que É difícil de trabalhar Doze horas por dia Ou quatorze horas por dia Ela vai E consegue fazer uma Pousadinha Ela compra um lugarzinho Na Bahia Daí aparece uma matéria Lá com ela Empresário de sucesso Larga tudo Todo mundo Mas ele resolveu a vida dele Entendeu? Ele resolveu só a vida dele É muito mais compassivo Às vezes você ficar no lugar E tentar fazer com que Todo mundo diminua um pouco A carga horária Do que você falar Tô indo né Aí você deixa tudo igual E ainda fala pras pessoas Que isso é possível Que é uma sacanagem né Só deixa a gente Mais miserável Exatamente Na Bahia todo mundo Exato Então eu acho que a gente Deveria buscar por soluções Que incluam mais gente Quando você pensar na sua saídinha Desse sistema Pense em levar todo mundo Como é que você faz? Tirar todo mundo desse jogo Como que faz? Então como que a gente faz? Não sei Mas tem saída A gente deveria achar Ver saída Porque eu acho que a gente Na sociedade Tanto assim Eu vejo o desespero das pessoas Em relação a política Os ativistas Tem um desespero Um clima de desespero E também na nossa vida pessoal Também tem às vezes Um nível de desistência De transformar Muitas pessoas Elas estão com a ideia São suicida Então vários casos de suicídio Nas universidades Eu estou agora Conversando com a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes Que vai fazer um Ela vai fazer uma conversa Só com pessoas Que estão pensando em se matar Dentro das universidades Uma coisa grave Então por que? Porque a gente não está vendo saída O problema é ela Ela achar que não tem saída Então a gente não sofre De estar mal A gente sofre De estar mal E não ver saída Porque se você está mal E ver saída Você consegue fazer alguma coisa Você no mínimo Às vezes O meu conselho Para as pessoas Muitas vezes De coração É assim Não se mate Não se mate Que uma hora a gente transforma isso Entendeu? Fica aqui Fica aqui Que uma hora a gente transforma É tipo o conselho para gripado A gente não fala assim Fudeu Você está gripado Pode matar Né? Ou assim Vai se matar Ou assim Já perdemos Perdemos Só que a gente faz isso Quando a pessoa está ansiosa Depressiva Carente Ciumenta Raivosa Sem trabalho Ou nossa vida estreita E a gente olha e não vê saída E aí a gente ponta A gente fala Nossa vida é isso Só que às vezes é uma tragédia Porque a vida da pessoa ia girar Você imagina Olha Já deve ter acontecido Mas imagina uma pessoa Que está se matando Como acontece todos os dias E no dia seguinte Ela recebe um e-mail Que muda toda a situação dela Se você tivesse Se fosse amiga dela E você encontrasse esse e-mail Ai Eu estou muito nervosa Eu nem conheço essa pessoa Você ia sair Você ia sair gritando na rua Júlia Ia sair gritando na rua todo dia Tem e-mail no dia seguinte Espera e-mail no dia seguinte Não é? Você ia gritar assim Pessoal as coisas giram Olha a vida muda É uma coisa tão ridícula Você falar isso Porque a gente tem isso teórico A gente tem isso Vai passar né? Mas as pessoas A gente não adianta ter isso Não adianta entender isso A gente tem que deixar isso viver É Nossa Nossa total Então tem saída Só que a gente é muito discursivo Então a gente tem que aprender a praticar Acho que a gente deveria fazer pesquisa Sobre as pessoas que tiveram a casa As cidades ou o bairro assim dizimado Por um tsunami assim sabe? Levou família Levou a casa inteira da pessoa Sabe aquelas criancinhas Às vezes elas sobem Ficam num lugar lá Daí quando elas voltam O tsunami levou tudo Deveria fazer pesquisa do dia seguinte A pesquisa do dia seguinte Que significa assim Nossa total Como pode a pessoa respirar A pessoa comer O olho da pessoa minimamente piscar A pessoa fazer algum movimento do corpo Depois Dessa Ser acabado Família inteira morreu Tudo Tô tudo Porque aí A gente podia mostrar essa pesquisa do dia seguinte Como a prova De que tem algo Nós que segue vivo após Né? Essa A gente ser divorciado Até depois do divórcio Depois de acabar Depois de ser demitido A gente tem que deixar essa pesquisa Nos murais assim Das Sabe? Dos postes Em todos os lugares Acho que a gente tem que fazer Pesquisa do dia seguinte Ah Quando você termina Primeira vez E aí você acha Acabou Não vai ter mais esse negócio de felicidade Pra você Nunca mais Porque Você passa por aquele término E aquela coisa sofrida Porque é a primeira vez Então você fala Não vai ter outra pessoa E não vai ter isso de felicidade mais Acabou Esse negócio de felicidade E aí depois você namora De novo E aí você tem uma super felicidade E aí depois quando você termina Você pensa Ah, dá pra sobreviver Porque eu já sobrevivi E já vivi coisa melhor ainda Que eu achava que nem ia Porque eu não guardo Quando Por exemplo Eu lembro Que eu Que eu Quando eu terminei Eu sofri E eu pensei Jamais serei feliz Mas eu não lembro Do sentimento mais Porque o sentimento não Quando eu lembro Eu não sinto Eu só lembro de pensar Hum Nunca mais serei feliz Mas eu não lembro mais De sentir isso Isso Porque você não sente mais Aquela dor necessariamente Às vezes sente Porque rola Às vezes rola um estranho Que você sente a dor pra sempre Mas às vezes você só lembra tipo Ah Eu lembro que eu pensei Que eu não seria mais feliz E olha aqui pra mim agora Felicidade É porque a gente Na verdade A gente acha que a gente está bem Só porque aquilo não está surgindo de novo Aquela energia Do sofrimento total Mas passa Então a gente deveria entender Que a gente está muito próximo Dessa energia Do sofrimento total Porque mesmo no nosso Namoro atual A gente está de novo Apoiado numa outra pessoa Entendeu? Então é um Tris pra essa pessoa fazer um movimento E a gente cair de novo Eu acho sinceramente Eu quando sofri Sofri, sofri, sofri Eu fiz o voto De nunca mais esquecer Dessa dor Não no sentido Que eu vou lembrar dela Mas no sentido de entender Que essa dor Ela está sempre Eu estou sempre Próximo dela Se qualquer coisa acontecer Eu vou cair nessa dor É aquela coisa que você faz Com Isabela Do término Ser amigo de vocês? É De manter o término Sempre como uma possibilidade Porque se a gente exclui o término Você está excluindo Basicamente a realidade Então a gente vai Exatamente Eu posso dizer Que você está Um pouco alucinando Total E as pessoas Os casais Eu converso Eles falam assim Imagina Eu não penso nunca em terminar Ou eu não consigo nem imaginar minha vida sem o outro E eles acham isso que é uma prova de amor Mas eu acho que a gente deveria pensar assim Deixar a mente ampla Porque pelo menos uma vez por semana Você vai pensar Como seria? Isso não é ruim Isso é muito melhor Porque quando você faz isso E você volta Você escolhe Você está livre É porque você não termina Porque vai ser ruim terminar É tipo Ah não terminar Vai ser um inferno na minha vida Vai mudar tudo Melhor não Você não termina Porque você olhou para o término E falou Ah não, não Eu quero estar aqui sim E quando terminar Você diz assim Bom Já está Já estou pronto Estou pronto Treinando Toda semana eu treinei Para esse término Agora tem isso Para fazer aquilo Para fazer aquilo Está tudo malejado E outra Olha que interessante Quando você pensa livre do outro De repente você quer convidar o outro Não é interessante? Ah Você pensa assim Pô eu queria fazer aquela viagem Daí você pensa isso sozinho Um sonho sozinho Que você se permite ter As pessoas param de sonhar sozinhas Quando elas estão com um casal Às vezes eu pergunto Você vai para uma das pessoas Aí a outra pessoa responde Nós não vamos Daí Eu digo não Você vai Então a gente tem essa coisa De entrar na bolha E não consegue mais ver fora Então quando você vê fora Isso é ótimo Porque você traz o outro também Para fora daquele Porque você tem um sonho que era teu Daqui a pouco você convida o outro Então você expande a vida do outro Se você sempre pensa em terminar Total Você expande a vida do outro Se você sempre pensa em terminar Eu acho que a gente deveria assim Viu a pessoa Viu a pessoa Viu a pessoa Termina depois Termina assim mentalmente Quando você se despedir dela Porque Quando você ligar de novo para ela É uma sacanagem Você assumir Que a mente dela não girou A vida dela não girou E você acha assim Não ela vai me atender Como sendo mim Alguma coisa Vai dizer oi amor É uma violência Porque a pessoa Teve tempo para mudar Então eu acho que é sempre bom Total Sutilmente soltar o outro A gente não fala da mente A gente não fala da mente Não Nossa mente fala Então E a gente fala da mente Como algo separado do corpo Você acha que a mente é separada do corpo? Não Que a gente fala assim tipo Ah eu vou trabalhar o meu corpo agora Aí eu vou sei lá Malhar Ou fazer um exercício E aí depois Ah agora eu vou trabalhar a minha mente Aí eu vou ler um livro Então Tipo a gente vê isso como coisas separadas Também Mas está tudo dentro Porque a mente não está tipo aqui Naquela gaveta Ela está nesse mesmo lugar que malha Não é um corpo que malha É o corpo que guarda a mente Ela não é separada E ela também não está na cabeça Então tem várias Isso é bizarro para mim Porque a minha mente para mim ela está Na boca eu já não tenho mente É estar aqui assim E pega aqui De repente até sai um pouquinho Meio assim para fora Mas fica aqui ó Nesse espectro aqui que está a minha mente Mas não é né Pode estar no meu dedão do pé Você sente agora Mexe um pouquinho o seu dedão do pé Mexe um pouquinho E bota a tua mente lá Ela vai até lá Não vale? Uhum Então tem várias pessoas dizendo assim A mente não é o cérebro A mente não é o cérebro Então é uma sacanagem dizer O cérebro lembra O cérebro ama O cérebro não lembra Não ama nada Você não encontra amor Nem lembrança no cérebro Você encontra sinapses Um monte de coisa ali Mas não amor Trocazinha A mente sim A mente sim Agora a mente está no cérebro? Não Está na cabeça? Não Toda a nossa cultura faz isso né A gente também não percebe Que o nosso corpo está ativo o tempo inteiro Então a gente dedica uma hora Para trabalhar com o corpo Mas o tempo inteiro a gente poderia estar relaxando As pessoas elas estão respirando cortado O tempo inteiro Daí elas falam uma hora por dia e falam Mas ela fica o tempo inteiro o corpo com a respiração cortada né E a gente olha só como que a gente é A gente fala sobre isso Mas a gente não, por exemplo, agora a gente não faz Por exemplo, eu estou falando sobre isso Vê se você está fazendo O que? Relaxando? Respirando mais livre Não sei se eu estou Acho que eu não estou Mas você está? Você está sempre respirando tranquilo Não, mas a gente deveria começar a fazer mais isso E não precisa fazer uma cara de que está fazendo isso Por exemplo, as pessoas elas tem um romantismo Se eu estiver apaixonada Isso é que é ser feliz Mas eu nunca encontrei uma pessoa apaixonada feliz Porque ela estava ansiosa Ela estava super ansiosa Ela não estava incapaz de desfrutar daquilo Então a gente tem um romantismo Desses desequilíbrios da mente Como se fosse uma coisa maravilhosa Não, mas tudo o que a gente quer As pessoas que conseguiram Não estão gostando Está todo mundo em colapso As famosas estão em colapso As pessoas não famosas estão em colapso E as pessoas estão querendo alcançar coisas Que não é quando você alcançar aquela coisa Que vai ficar tudo bem É isso de esperar a coisa Tipo, eu tenho uma amiga Que ela Quando a gente estava na faculdade A gente ia do ônibus A gente ia da faculdade A gente pegava o mesmo ônibus E ia para Niterói Juntos sempre E aí nesse trajeto do ônibus Que a gente estava tipo Ainda na faculdade A gente ainda ia se formar Ainda ia arranjar um emprego Ainda ia casar Ter filho Envelhecer Comprar uma casa na praia E morrer A gente ainda ia fazer todas essas coisas Tinha esse futuro Esse futuro Pré-determinado Desde que a gente nasceu Sem ter nunca se realizado Isso Essa minha amiga Quando a gente entrava no ônibus Ela falava Ai amiga, eu quero tanto que minha vida comece Eu não vejo a hora da minha vida começar É E a gente ficava tipo Já começa Atenção Desesperador Porque você supõe que vai começar Quando isso acontecer É Só que já rolou A gente vira adulto Já tá aí A gente vira adulto aí eu acho Quando a gente se toca Quando a gente vê que já rolou A gente já tá no processo Não tá ainda se preparando Com 12 anos Pra coisa 12 anos fazendo prova de matemática Já começou Já começou É isso Nossa, levando fora no recreio Da menininha que você gosta Já começou E a gente tá introduzindo muito mal as pessoas A gente tá introduzindo por meio da escola Por meio de uma preparação Os adolescentes poderiam já participar da comunidade A gente fala assim Momentinho Você não se formou ainda E aí Quando eles vêm Eles não sabem Já passou tanto tempo Eles não sabem o jeito que fazer Se eles começassem desde o começo A fazer Prova do Enem Exatamente Por isso que eu acho que a gente Deveria ensinar pras pessoas Desde o começo Não é tanto habilidades Mas esse tipo de mente Que é útil em qualquer ambiente Por exemplo Eu estava descrevendo o que você faz Você fala Olha, eu fico feliz por ajudar as pessoas Então se a gente colocar aí Essa mente nas pessoas Elas param de jogar Elas param de buscar a felicidade delas Elas param de ficar buscando uma vida Que enfim vai completar Ou enfim Construir uma vida pra si mesmo E começam a fazer Pequenos movimentos Pra ajudar as pessoas ao redor E aí nisso A vida dela acontece Só que a gente não tá passando essa mente A gente tá forçando a pessoa a jogar Ela tá a competir desde o começo Daí então a gente tá triturando as pessoas Basicamente Elas já chegam cansadas Eu tô vendo as pessoas chegando cansadas Com 18, 20 anos É Não aguento mais Crise dos 20 anos Exatamente Elas olham pra frente Os adultos estão todos sem nenhuma Estão mal Trabalhando demais Ou não trabalhando Sem nenhum propósito ao redor Então a gente Eu acho que a gente deveria Realmente se preparar Porque tá vindo muita gente Caindo dessas estruturas Elas estão caindo Elas estão caindo do nosso lado E gosto de pensar assim Não é só com você Que as pessoas estão chegando Em um certo sentido Todos nós somos Diu-diu-ta assim Digamos assim As pessoas estão chegando Não no nosso canal do Youtube Mas do nosso lado assim E o que a gente tá falando O que a gente tá falando Pras pessoas A gente tá falando assim Eu tô muito ocupado Exatamente Todos nós somos Digital influencers Assim Mas não digital Nós nos influenciamos muito mais Do que parece E eu acho que a gente Deveria saber O que falar E ter o brilho do olho No certo sentido De confiança mesmo De passar sentido Pra vida do outro De não falar assim Olha, vê esse vídeo Eu tô ocupado Não tenho tempo pra você E seguir com a vida Mas de dar um tempo pro outro E tentar ver exatamente Como é que a gente cria Um sentido mais coletivo Porque a gente tá Pessoas da nossa família Que tão se matando né Vamos pensar bem E a gente Entre nós aqui Se a gente falar pra eles Que só tem esse jogo É uma sacanagem Do tipo Não tem como sair desse jogo Não tem outra coisa Eu acho que tem sim Tem outras possibilidades De atuar no mundo Com uma outra mente Com saídas Pra esse jogo Eu boto muita fé De que tem muitas saídas Que tão precisando Só que a gente Na verdade Trabalha um pouquinho mais junto Sabe o que que eu acho Que é um problema? O que? A gente pensa assim A gente pensa assim Não vai dar Pra ajudar todo mundo Então eu não vou ajudar ninguém A gente não pensa Eu vou ajudar a galera do prédio Uhum Não é o bastante O bastante seria Todo mundo Só que você olha E ai você fala assim Hummm Não vai dar É muita gente Ai você fala Então eu vou Fazer minha pousada na Bahia Se você tem uma pousada na Bahia Tá tudo bem Não tem ninguém te criticando aqui A gente se deixou levar Por essa noção Do mundo inteiro A gente por exemplo Vê o celular A internet A TV Isso começou na TV Que é essa noção De eu vejo 3 notícias Daí eu imagino o Brasil Que na verdade Naquele momento Existe só na minha mente Desse jeito que eu tô imaginando Ele não corresponde Se eu andar no Brasil Vamos supor que em 10 segundos Eu conseguisse andar igual o The Flash Assim No Brasil inteiro E ai pensasse o Brasil inteiro Isso não corresponde em nada Ao que eu tô pensando Ao pensar o Brasil inteiro Então eu tô pensando na verdade Em uma abstração E tô dizendo assim O Brasil inteiro tá em crise Entendeu? A gente tá com uma noção assim Se você olhar bem Ao que sustenta a sociedade Não é economia São muitas pessoas Se olhando Se cuidando né E ai É um pouco assim A gente deveria entender Que se essa abstração Ela não corresponde A realidade Eu deveria ficar espantado E curioso Em relação a Como é que então Tá o Brasil Eu acho que depois que a gente Vê uma notícia A gente tem que Só perceber assim Isso foi uma notícia Eu acho que a gente Deveria parar com essa ideia Do mundo inteiro E como tu disse Chegar nesse ponto De fazer o próximo passo É muita pressão O mundo inteiro É muita pressão Porque eu sempre tenho isso Eu tô aqui Ai eu gravo o vídeo Ai boto o vídeo Ai semana que vem Eu tô andando na rua E vem uma menina e fala assim Muito obrigada Você não tem noção Da transformação que você fez Na minha vida Ai eu falo Ai um segundo depois passa um caminhão E um cara fala Fiar o pau em você Ai você fala Não Vai fazer de tudo pra ajudar E você vai ajudar um E se alegrar E ajudar o outro E se alegrar E ao mesmo tempo olhar Que aquilo é infinito Digamos assim Mas você não se desanima Entende? Então essa é a parte Que eu fico com dificuldade Um pouquinho Do não desanima Porque tem toda essa coisa De conquistamos uma coisa aqui Conquistamos uma coisa ali E aí você olha Aqui é bem pro lado Não é nem tipo Ah deixa eu ver lá Não é aqui ó Hum Olha ali Menino Sim Tá jogado na rua Assim Aquilo é infinito Os seres são muito confusos Criativos assim E a gente criou muitas Como é que pode A gente ter criado as estruturas Que a gente criou Pensa Eu não sei Parafuso pra mim já não funciona Shopping Nossa E o cara construiu Essa desigualdade social O sujeito vai lá e construiu o shopping É isso Um sujeito que é capaz de construir Um shopping Um shopping Um shopping com vidros Não é tipo Ah tijolo Não Estruturas de vidro espelhado Que brilham Sabe uma coisa muito louca? Caio Foi Tava indo pro México Pra Pra que que ele foi pro México? Acho que ele foi comprar equipamento Sei lá Ele ia pro México Ele ia pousar no México E aí Foi na época da Do terremoto Agora Pouco Sabe? Sei E aí E aí ele ligou Só que aí teve o terremoto Ele falou Aí ele tinha alugado no Airbnb Aí ele mandou uma mensagem pro cara do Airbnb Falou assim Olha Tem como cancelar Porque Eu acho que eu não vou mais Você acha que vale a pena ir? Porque já tinha dado o terremoto Mas a cidade tava devastada E aí o E aí o cara do Airbnb falou Olha Você Não vai Não vai ter muita coisa Pra você fazer de De tour Assim De ir pra museu e tal Não sei o que Mas A gente tá precisando de ajuda Se você quiser vir ajudar Ah Tem Vale a pena você vir A gente precisa de trabalho voluntário Mas se não for pra isso Você não pensa em ir pro México Exato Depois do terremoto pra dar uma ajudada Exato Você fala assim México Agora não É Vou esperar eles reconstruírem Pra eu ir Exato Mas eu acho que a gente não tem urgência A gente não entendeu O que que tá acontecendo No desequilíbrio ambiental A gente é tipo Titanic Sabe Titanic? Uhum Eles estavam fazendo brinde Uhum Uma hora antes de bater Sabe? Tipo a gente aqui Vamos gravar um vídeo Vamos almoçar antes Mas a gente O Matias Ricardo Que é um grande ativista Assim Um contemplativo Ele diz assim As gerações futuras Não vão entender Por que que a gente não agiu Elas não vão entender Tipo nossos filhos e netos Eles vão falar Por que que eles não mudaram? Por que que eles não mudaram? Por que que eles não mudaram? A ajuda que a gente pode dar pras pessoas Ou que a gente pode se ajudar em comunidade Ela não vem de resolver as situações externas imperfeitamente No certo sentido No certo sentido A gente deveria ficar ok com o fato de que o mundo é sempre meio bagunçado Sabe? Mas a gente deveria focar em como é que a gente consegue lidar com essa desorganização Com esse fato de que as coisas nunca se estabilizam direito Então o problema hoje não é que a gente tem as circunstâncias todas desequilibradas É que as pessoas estão criando muitas estruturas para se equilibrar Então se a gente ajudar as pessoas a precisar de menos para se equilibrar Essa é a ajuda E não tanto ajustar o mundo inteiro Mas ajudar um a um E coletivamente As pessoas conseguirem ter uma Por exemplo, elas serem mais compassivas Ou elas estarem mais equilibradas Menos dependentes Elas buscarem menos felicidade condicionada Elas saberem que não vai dar certo essa coisa do casamento Do trabalho Que é outra prática Então eu acho que daí vem uma calma Você não fica tão com uma expectativa Entende? E você fica mais feliz A gente deveria se alegrar mais quando alguma coisa boa acontece A gente não se alegra A gente não se alegra A gente logo vê a coisa que está com problema Tem que se alegrar, celebrar Falta alegria, celebração, apreciação na nossa vida A gente olha A gente fez tanta coisa esse ano Daí a gente já olha e já fala o que a gente não fez O que falta fazer Sabe? Essa coisa assim É porque rola uma culpa também de ficar feliz com o mundo pegando fogo Mas se a gente não aprender a ficar feliz com o mundo pegando fogo E ajudar as pessoas a ficarem felizes E até mesmo ajudar as pessoas que não conseguem Que estão queimando o mundo no certo sentido Quem que vai fazer? Entende? A pessoa às vezes está com uma condição muito pior que a nossa E está lá, vivo Daí a gente que está nessa condição Por elas e por nós A gente deveria se alegrar E não só se alegrar Mas poder trazer Trazer Mudar Mudar a condição E dar essa oportunidade para todos os seres Agora se a gente Que tem boas condições Continua buscando por novas condições Daí isso gera uma desigualdade Só alimenta Porque começa a alimentar essas outras pessoas Exatamente Alguém tem que parar e chegar Chegar E falar assim ó A minha vida Check Resolvido Vocês imaginam uma pessoa no meio da vida E falar assim Eu Resolvido Quem quer ajuda para resolver também Exato Estou disponível Pessoal eu consegui Então não é que eu fiquei bem sucedida Eu desisti pessoal Do jogo Então agora eu posso O que vocês querem? Onde eu posso ser o último? Sabe? A gente deveria fazer isso Não é que vai ter um momento romântico Que a gente vai desistir completamente do sucesso pessoal Mas a gente deveria desistir cada dia um pouquinho mais Quanto mais você desiste Exatamente aí você está disponível Por exemplo Eu desisti de comprar carro Desisti de comprar casa E desisti de fazer uma herança Sei lá Dar uma herança para o meu filho Se eu tiver filho Desisti dessas coisas Daí eu tenho mais tempo E não é nem ajudar os outros Como se fosse um heroísmo Fazer Porque as pessoas às vezes fazem do obstáculo do outro Um heroísmo próprio né? Tipo Ah eu não consigo ajudar Foda-se que você não consegue ajudar O outro está mal Não é você que está com mal Que não consegue ajudar Esse problema de eu não conseguir ajudar Não é por sua causa que a pessoa está parada Não é porque você não está ajudando essa pessoa Então assim Mas essencialmente a gente deveria Realmente não é tanto ir para ajudar os outros É ir e começar a se interessar O que tu está fazendo Perceber né O que tu está fazendo O que tu está fazendo Sabe? Daí a gente começa a fazer mais pontos entre as pessoas E fazer mais Trabalhar mais em comunidade Quando você desistir do seu sonho pessoal Você começa Não é que você desistiu de sonhos Nossa sociedade está assim ó Se você não tem sonho pessoal Então não tem sonho Não Você desiste do sonho pessoal Agora você tem sonhos coletivos Você fala Eu não vou sonhar só para mim Eu vou sonhar incluindo a ela Mais ela E mais ela Mais a aldeia Sabe? Depender menos das corporações E ficar Viver mais em aldeia Se bancar mais Entendeu? Então se eu for comprar um quadro Porque eu não compro uma grande corporação Eu compro dele Porque o dinheiro vai direto para ele Então o nosso dinheiro está vindo das grandes corporações Via salários E a gente está gastando em grandes corporações Você entende? Nada fica É uma coisa que você falar assim Ó Está acabando a água Vamos tomar um banho mais rápido? Não Exato Mas tipo O banho mais rápido Não vai fazer a diferença Que faz uma Vamos protestar na Coca-Cola Vamos protestar na Na Freeboy Vamos bater lá na Freeboy Total A gente tem que se juntar mais, sabe? E não deixar a gente ficar se apontando deles entre nós É A gente tem que se juntar E aí fica muito poderoso a gente ficar junto Se a gente está fragmentado Qualquer um engana a gente Mas eu acho que a falta da urgência a gente não vai se juntar De onde? Como é que você cultiva a urgência? Se você tivesse que praticar alguma coisa Eu te dou 30 pessoas ao seu redor E você tem uma hora Como é que você faz elas criarem urgência? Você vai fazer uma palestra? Tem uma de coisa certa para isso? Não Estou perguntando A gente está aqui em uma conversa aberta Tá Como que eu faço elas criarem urgência? Eu acho que você fica com a sensação de urgência Quando você sente que o conforto que você conhece pode ser perdido Boa Em permanência Você tem uma oportunidade Uma coisa rara Uma condição rara E pode ser perdida É tipo Você pode ficar doente Você pode morrer Exatamente Quando No momento de quando o tsunami Você está assim Como é que eu vou fazer agora? Vou ter que fazer alguma coisa agora Você sabia que tem instruções de meditação com dois mil anos Exatamente do que você acabou de falar para mim? Não O que? Exatamente o que você falou Como? O que? Você tem uma condição rara e você pode perder Essa é uma instrução de meditação Eu encontro textos clássicos com essa instrução Daí a pessoa para Ela para Eu sempre falo que a Júlia é budista Mas não queria dizer Ah, ele que é o budista da barata Que eu citei no vídeo da Hel Você olhando Só olhando a vida Você não estava pensando em budismo Mas você chegou numa coisa que é uma instrução de meditação Porque as pessoas acham que instrução de meditação Acham que meditação é som de cachoeira, mãozinha para cima Mas meditação, por exemplo Essa que você estava fazendo agora É uma meditação Você está realmente olhando mais profundamente para a vida Isso é Isso está muito ligado à prática Ou seja, é impermanente Quando você tem algo E você não aprecia É como se você não tivesse Então na verdade as pessoas esquecem a coisa mais óbvia Quando elas compram algo Que é apreciar Elas pagam Mas elas esquecem de apreciar Elas apreciam às vezes por dois minutos Daí elas tem que pagar outra coisa Mas se você já tem as coisas O jeito de ter as coisas é apreciar Então se você começar a apreciar Você nem precisa comprar Você já tem muitas coisas Na verdade você vai começar até a doar Ou seja, felicidade condicionada É eu achar que eu estou alegre Porque isso aqui está me fazendo alegria Mas na verdade eu estou alegre Porque eu me alegro diante disso aqui É autônomo É empoderador É direto É livre É de dentro para fora É oferecendo Então nada nunca vai me fazer alegre Então se eu não me alegrar Nada não vai me fazer contente se eu não me contentar Daí você fala assim Ah, mas isso é muito fácil Quem não tem condição Aí de novo Então quem tem condição de fazer esse raciocínio Que faça o quanto antes E comece a dar condições para os outros Fazerem o que? Chegarem no ponto de fazer isso Mas não basta entender, Julia Não basta entender A gente deveria ver modos de praticar Por isso que eu fiz essa pergunta Como é que você faria as pessoas praticarem isso? Porque elas entendem E no dia seguinte Ou na hora seguinte Ou no minuto seguinte Ela fecha a aba do YouTube E tem uma sensação de que alguma coisa aconteceu Não aconteceu nada Entender não adianta nada Explicar, descrever Não adianta Explicação não adianta nada A gente já... Por exemplo, você não sabe que desigualdade social é um problema? A gente já entendeu Mas e aí? Você não sabe que a gente tem ansiedade, entendeu? Mas e aí? É... Então tá, Gustavo Foi ótimo estar aqui Muito obrigada por ter vindo Sem expectativas Sabe qual é a sensação que dá? É assim Algo me foi tirado Mas talvez isso seja melhor Eu acho que a sensação depois das mesas que a gente faz É uma sensação de que uma certa parte foi tirada Alguma coisa que me trazia conforto foi embora Mas ao mesmo tempo dá uma pequena animadinha do tipo Mas tem uma coisa aqui que dá pra fazer Que eu não achava Que eu não tava pensando, lembrando que dava Acho que é essa a sensação que fica Sim É a sensação que fica? É a sensação que fica? É a sensação que fica? Eu acho que toda coisa que tira um pouco o nosso tapete Isso foi... O budismo pra mim foi isso Tirando o tapete Tirando o tapete É bom porque você na verdade Se você tivesse construído toda a sua vida Numa base muito frágil Teria sido um desperdício, né? Então é melhor a gente ficar meio Eu sempre gosto desse estado sem entender direito Acho que quem não entende Não é bom Porque a pessoa não entende E quem entende é o pior dos casos Mas ficar nesse lugar meio que sem saber Meio curioso assim Em relação a quem nós somos O que que é o outro O que que é a vida Meio curioso assim Eu acho super bom A nossa mente é muito mais livre do que parece Só que a gente tá meio que estreitou Em várias bolhas Em várias migalhas Nasceu Nasceu Aí já chega alguém assim ó Certo e errado É O plano a partir de agora vai ser o seguinte É... Menina Para de dar beijinho na boca dessa outra menina Menino que dá beijo na boca Aí vocês vão... Estuda bastante Porque emprego... Emprego que pague bem Mampa que emprego que pague bem Porque precisa de dinheiro Mampa que precisa de dinheiro Vai ter um antifílio Vai pagar a escola com um dos filhos Aí... Ai... Você beijou esse menino É casa É... Já transe Transe só com ele E aí tenha filhos E a felicidade vai acontecer em algum momento É isso Se não acontecer você errou Em algum momento dessa linha que você estudou muito Passou por uma faculdade muito boa Arranjou um emprego incrível Ganhou um monte de dinheiro Já saiu empregado Ganhou um monte de dinheiro Já construiu uma empresa bilhardária Filhos Netos Natal e família Ninguém brigou Em algum momento aí A felicidade vive Se você não achou Você tá bem louco Então é assim Tá pronto Você só tem que vestir Quanto a gente vai... A gente quase que... Cada passo que a gente tá dando A gente não tá vendo que os outros não tão conseguindo Eu acho que a vida fica muito mais divertida Se você olhar que ninguém tá conseguindo Então a felicidade não é tanto de você conseguir É de você se juntar a todos que não tão conseguindo Entende? Essa conexão pelo sofrimento Ela é muito boa Eu acho que a gente não deveria nunca É um pouco... O seu trabalho é um pouco assim A gente deveria sempre estimular essa noção de humanidade compartilhada Todos os seres não tão conseguindo Não é um alívio Não sou só eu Todo mundo não tá conseguindo É porque é uma fantasia impossível de vestir É Tem três que vestem E eles não tão bem Também Eu acho que a gente nunca vai virar de fato um namorado A gente nunca vai virar de fato um CEO Ou uma CEO Ou uma executiva de sucesso Uma mãe perfeita A gente nunca vai virar isso Então a gente deveria relaxar A gente deveria entender que a gente já é alguma coisa Que é essa liberdade de ser mãe Essa liberdade de ser namorada Agora dessa jeito, agora do outro Se a gente relaxar Da tentativa de fazer essas identidades, configurações, bolhas e estruturas Ficarem certinhas Se a gente relaxar como alguém que pinta a parede E já relaxa sabendo que no dia seguinte alguém vai sujar A vida fica mais divertida, entende? Então quando a gente se divorciar Se a nossa mente estreitou naquilo Aí a gente sofre Mas se a gente fica mais amplo A gente fala Bom, isso é uma das coisas que caiu Não sou eu completamente Então acho que a gente deveria se identificar mais com essa coisa ampla em nós E aí se você se olha assim, se olha assim o outro O outro não é A gente congela muito uns aos outros Por exemplo, você sabe o quanto as pessoas te congelam Eu acho que a gente deveria parar de ficar se distraindo E lutar contra o que está acontecendo E começar a criar outra coisa A gente perde muito tempo brigando com o que está E o lugar da briga, por exemplo, contra o capitalismo Já está pronto, entendeu? Já tem esse lugar Então assim, é bem-vindo Nós estamos na festa do capitalismo O lugar de quem critica é ali Pode entrar Mas se você começa a criar outra festa Fora daquele lugar Você vai para um lugar imprevisível Fora daquele sistema E começa a falar para as pessoas Pessoal, vocês são livres Está rolando uma outra festa aqui Então eu acho que a gente deveria se juntar na comunidade Começar a tocar a vida de outro jeito E aí a gente cria espaços Para as pessoas que vão cair Porque elas vão precisar E vão chegar perto de nós Elas vão chegar E a gente já vai ajudar elas a ter um lugar melhor Eu me vejo fazendo isso Eu acho que você está fazendo isso A gente tem que ver que a gente está fazendo isso de algum jeito A gente está abrindo espaço Fora dos lugares que estão moendo as pessoas Para que quando elas No momento em que elas ainda não morreram Mas elas estão sendo moídas A gente pega e diz assim Olha Não é só você As causas não são Elas não são individuais São coletivas Tem saída E tem prática Daí se você passa essa conexão com o olho Você respira feliz Ela não vai se matar Imagina você está num ônibus E aqui por fora você está assim Aí por dentro você está Aí vem uma mão no seu ombro e fala Não é só você Nós temos um grupo aqui Que a gente está conversando sobre isso Você precisa de ajuda As causas não são externas e individuais Elas são coletivas E tem a ver com a sua mente Vem A transformação Nosso potencial transformação é infinito E tem caminhos para isso Mas não vem para uma religião Não vem para o meu partido A gente ainda está fazendo isso Sabe? Não vem para o meu canal Não vem para a minha comunidade Vem para esse espaço mais amplo Em que a gente pode construir alguma coisa Sabe? Então é Num certo sentido Não é nem vem É a gente já está Onde é que a gente já está junto? Onde é que a gente já está junto, Julia? Quando você encontra com a pessoa Antes de você dar oi Qual relação você já tem com ela? Essa é uma boa pergunta Essa relação que a gente já tem Antes de dar oi É a que nunca termina Mas as pessoas acham que a relação começa no oi Essa é a tragédia do mundo Precisa a pessoa dar oi para mim? Aí ela existe Então tá bom Espero que tenha servido de alguma coisa